Olá, pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês e dividir um pouquinho do que a gente tem feito na Cirela em relação ao ecossistema de startups, a nossa troca com esse ecossistema, que ela é muito intensa, e eu vou contar para vocês, preparei uma apresentação para isso. Deixa eu dividir minha tela aqui. Então, para começar, eu preciso contar para vocês que a Cirela não é só a Cirela. Por trás, tem uma série de outras empresas e marcas que, quando a gente está no dia a dia com as startups, acabam tendo um impacto muito grande. Então, por exemplo, Cirela em São Paulo é Cirela, no Rio é RJZ Cirela, e no Sul, no Rio Grande do Sul, é Cirela Goldstein. Aí a gente tem, essas são as marcas de alto padrão e luxo. Aí no médio padrão a gente tem a Living, construtora, que é nossa também, 100%, e no Minha Casa Minha Vida, a Vivaz. É uma marca que tem pouco mais de um ano e já está bombando também o Brasil inteiro. Aí a gente tem uma equipe de vendas chamada Seller, com 1.300 e poucos corretores, que vende praticamente 80% de tudo que a gente vende na Cirela. Então, já é uma empresa grande, é uma empresa de vendas grande dentro do grupo. E tem o Instituto Cirela, que destina 1% do nosso lucro para iniciativas de filantropia. Fora isso, tem empresas que a gente é sócio, com uma participação relevante, pelo menos 50%, que são a Cury, construtora, a Plano e Plano, construtora, a Lavi, a SKR, cada uma atua num segmento diferente de renda. E tem uma empresa chamada CCP, que é dos mesmos fundadores da Cirela, que também atua na renda, no segmento de constituir os ativos e ficar com esses ativos para renda. Por exemplo, shoppings, lajes corporativas e, eventualmente, galpões logísticos. E tem também a Cima, que é uma empresa de desenvolvimento imobiliário, que vai atrás de novas possibilidades de terrenos de negócio e traz para a Cirela. Além disso, a gente tem o Meet Hub, que eu vou falar com mais detalhes no próximo slide para vocês, tem a Cashme, que é uma empresa que nasceu dentro da Cirela, é uma fintech de home equity, que nasceu dentro da Cirela e já explodiu. Tem a Moodme, que é uma empresa de listas de casamento e vaquinhas para conquistar um apartamento, ou via compra, ou via aluguel, ou via reforma. E tem a Fix, que foi a nossa primeira investida, e é uma empresa que também está crescendo muito, vocês vão escutar muito falar dela nos próximos tempos. Então, vamos falar um pouco do Meet Hub. Meet Hub começou lá em 2016, quando a gente precisou trazer startups para nós como fornecedores. Então, a gente começou, a gente trouxe uma startup, deu super certo, trouxe duas, trouxe dez, e entendeu que tinha um capital intelectual super interessante ali, soluções muito bem pensadas e desenvolvidas com uma rapidez muito maior do que os nossos antigos grandes fornecedores, e a gente começou a se relacionar. Uma vez que a gente conheceu melhor esses empreendedores e escutou mais o que eles tinham a dizer, a gente entendeu que faltava um pouco de ambiente na construção civil e no mercado imobiliário para empreendedorismo. Aí, a gente foi rapidamente atrás de grandes players, por exemplo, Grupo Zap e Brasil Brokers, e falou, cara, vamos aproveitar que a gente é grande e vamos gerar ambiente para essa turma. Eles precisam conhecer gente para se tornar potenciais clientes, eles precisam conhecer potenciais investidores, eles precisam de mentoria, ajudar a definir produto, a lapidar os produtos deles. Então, foi assim que surgiu o MeetHub. O MeetHub, ele faz tudo isso, ele tem programas de aceleração, tem mentoria, ele promove choque entre as corporações e as startups, e ele também presta um serviço muito legal para as corporações, que são mantenedoras, porque a gente entende as dores de cada uma, o momento de cada uma, e traz soluções feitas sob medida e através de startups para aproximá-los desse mundo do empreendedorismo dentro do mercado. Então, o MeetHub já tem 4, 5 anos aí de estrada e só cresce. Inclusive, está abrindo uma filial em um outro estado que em breve vocês vão conhecer. Além do MeetHub, a gente tem uma coisa super nova, uma plataforma que foi lançada mês passado, chamada NextFloor. Aí é uma... O MeetHub é uma iniciativa de mercado, com várias empresas. A NextFloor é exclusiva da Cirela, é a porta de entrada das startups na Cirela. As startups chegavam para nós por vários canais, então, por e-mail, por LinkedIn, em eventos, e a gente resolveu criar uma maneira mais sem costuras para conhecer essas startups e para colocá-las dentro de casa quando for o caso. E aí surgiu a NextFloor. Então, ali, como é que funciona? Tem até umas matérias que saíram na imprensa sobre isso. E como é que funciona? As startups, elas se cadastram no NextFloor. Isso cai para o nosso time de inovação, que vai fazer um primeiro filtro, um primeiro contato, se for necessário, para tirar mais dúvidas. As que passarem desse primeiro filtro vão para o comitê da empresa, do qual participa, inclusive, o nosso presidente. Então, quer dizer, é um jeito muito rápido da startup já ir, né? Ficar conhecida pelos níveis mais altos da Cirela. E, a partir daí, várias coisas podem acontecer. A gente pode fazer propósito de investimento, pode chamar para fazer POC, para ser fornecedor, pode apresentar para outras empresas do grupo, ou pode simplesmente dar um feedback super sincero, que isso a gente sempre faz, quando a gente achar que não é o caso. E também pode plugar no MeetHub. Então, é realmente uma porta de entrada e um jeito de mostrar a abertura da Cirela para esse ecossistema. E o que a gente busca quando a gente fala de investimento? Construtex e Proptex, startups e scale-ups, que possam se conectar com as nossas áreas internas, mas, além disso, possam também diversificar o nosso portfólio de produtos. Porque esse é um caminho que a gente está trilhando cada vez mais. Ao invés de permanecer no nosso core business, que é comprar terreno, desenhar um prédio, vender esse prédio, construir, a gente quer manter isso muito forte, mas a gente quer ter outras frentes de atuação também. E tem muita coisa já saindo do forno, que vocês vão saber, que a gente está desenvolvendo através de parceria com startups. Tem muita coisa que vai sair na imprensa nos próximos tempos. A gente gosta muito desse termo smart money, porque, além de aportar dinheiro, a gente gosta de aportar o nosso conhecimento, gosta de aportar as nossas conexões. Além de todas as empresas que eu mostrei para vocês do Grupo Cirela, a gente tem conexão com o mercado inteiro, com todos os bancos. Então, a gente abre portas de uma forma muito mais fácil do que o empreendedor quando ele tenta sozinho. E não temos uma tese muito rígida. Então, a gente analisa caso a caso. Não tem o mínimo de equity que a gente pega, o máximo de equity. Não tem regra entre ser o líder daquela rodada ou ser um seguidor. A gente já teve muitos sócios na vida e temos muitos sócios até hoje. Cada um foi um caso e a gente estuda um por um. Então, eu quero encerrar deixando aqui esse convite para todo mundo, dizendo que a Cirela está mais aberta do que nunca para o ecossistema de startups. A gente enxerga uma troca muito forte nisso para os dois lados. A gente só está nisso porque é um ganha-ganha mesmo. A gente ganha muito com isso e a gente acha que a gente aporta muito também para os empreendedores. Temos uma porta de entrada que é o Next Floor e convidamos todo mundo que tiver visão, que pensar grande, tiver boas ideias para vir nessa junto com a gente. Valeu, gente. Obrigadão. Obrigado. Obrigado.